E aí galera, vamos começando aqui mais um vídeo, onde eu vou estar mostrando pra vocês alguns carros de alguns amigos aqui, aqui de Santa Maga aqui Como é muito carro galera, eu vou ver se eu gravo pelo menos um em 5 carros nesse vídeo aqui E em um outro vídeo eu gravo mais um em 5, vamos ver o que é que vai dar aí galera Vou tentar adiantar o máximo pra que o vídeo não fique muito demorado e não fique muita informação também Então, vai acompanhando, dá o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, não perde tempo E vamos nessa, vamos adiantar, já vamos começar gravando o golzinho aqui, que é de um brother aqui Que eu acho que é o que gerencia essa galera toda aqui Então, vou começar logo a gravar ele, que é um gol G3 galera Vamos lá galera, aqui tá o golzinho de cara choveu, que roda é a roda do Geta Gelina Pra quem tem curiosidade com você galera, gosta de saber, de antemão, já vou dizer logo qual é o ar O ar, como foi pra vocês, é do Geta GLI, provavelmente eu acho que é 17 né E qual pneu você usa aqui? A gente começa a gravar e chegou mais um aqui querendo fazer vídeo também Qual o pneu que você tá usando aqui? Caiu uma 540 na dianteira, 2540 na traseira Pronto galera, ele tá usando dois pneus diferentes, 2540 na traseira e um 9540 lá na dianteira do carro lá A suspensão que você usa aqui é fixa, é o que? Atualmente tô andando na fixa, na verdade sempre andei na fixa, só fiz lá só mais um tapinha pra chegar no clima, legal Pronto galera, ele usa uma suspensão fixa, não é aquele carro ao extremo que nem o daqui que cortou tudo Mas é uma altura que a gente considera assim um carro baixo Porque carro baixo galera, muita gente acha que carro baixo é aquele carro que engole tudo Não, carro baixo qualquer altura abaixo da original já deixa de ser a original Já é um carro baixo, considerado um carro baixo já Tem até um somzinho aqui galera Tá nas olhinhas É Aqui no caso a gente tem dois Celtinhas né Um do lado do outro Mas a gente vai mostrar detalhadamente já o daqui Tá em altura, vamos supor aqui, vou mostrar pela traseira aqui ó Tá engolindo aqui um dedo de roda aqui mais ou menos Tá usando um carota Que eu acredito que seja lá do 14 Suspensão galera, suspensão eu não sei nem informar pra vocês Porque o proprietário não tá aqui do meu lado Mas eu acredito que deve ser fixa Ou fixa ou rusca, mas eu acredito que seja fixa E se fosse rusca eu acho que ele baixava mais Mas pode estar errado galera, pode ser que seja rusca Mas é o que eu acho né Já no Celtinha aqui galera Que tá com a lata cromada Vermelhão Tá aqui usando aqui rodas agro 17 Esses pneus aqui galera Eu vou chamar, acho que eu vou chamar, vou ver se a gente chamou o proprietário aqui Pra passar mais informações aqui pra gente desse carro aqui Porque eu tenho certeza que vai ter gente Que vocês vão tá curiosos pra saber Que roda ele tá usando aqui e qual área ele tá usando aqui O proprietário tá aqui Ele já passou já As rodas agro 17 e pneus 165 A roda 6 Essa roda é tala 6 ou tala 7? Tala 6 E a suspensão fixa, rosca Aí galera, pra quem quer ter um Celtinha ou não tem altura legal Na frente aqui vamos supor Ele tá engolindo aqui Um dedo de roda E no fundo Um dedinho também Tá em altura massa E bem provável que esse carro esteja polido Porque Lata tá cromada Essa roda aqui galera Eu não sei dizer que roda é essa Eu acho Que ela é a do classique Não tenho muita certeza não Mas eu acho que seja a do classique Essa roda aqui Quem tem a certeza Comenta aí no vídeo abaixo Pronto galera Aqui a gente já tem O Onix Com o Fagão que o Binho quer botar no Prisma E a roda aqui Que é a roda do Vector Elite Com os pneus Qual pneu você tá usando mesmo? 1.9540 1.9540 É praticamente quase o mesmo pneu que eu uso lá na Saveira Eu sou muito aqui na Saveira Eu uso 1.9535 Na tala 7 Essa roda é o que? Tala 6 ou 7? 7 7 Chapeada, levantada, jogada, botou Pronto Nesse carro o Dom já passou o kit completo Usou kit rosca Chapeado o motor Chapeamento completo E levantado mecânica Que também é a coisa que Binho pretende Binho tem que aprender com ele aí Na traseira galera Vamos supor O pneu Tá Vamos supor Pneu para lama Na traseira Mas na frente lá Ele deve estar engolindo ali Nada, nada Um dedo de pneu ali Um dedo de pneu Ele está engolindo ali Já nesse carro aqui O Dom não falou que tem som Então a gente já vai tomar logo parte Já que som ele está usando aqui Mas a altura Está uma altura bem legal E como esse carro é tudo erguido Ele não deve ter muitas dores de cabeça De agregado Ficar batendo no chão Nessas coisas não Também é chapeado É só deixar chá para ele Aqui está o som galera Do Prisma Que é um quadro E Que é muito usado aqui Só não sei dizer para vocês Se os médias são de 10 ou de 8 De 10 Pronto Dois médias de 10 Triton O grave é Triton também Corneta Triton É então o kit todo Triton Então o Donald O Donald veio fazer propaganda Da Triton nesse som aqui Porque é tudo Triton Em breve a gente bota o somzinho Nessa saveira aí galera Porque eu sei que vocês me cobram Mas em breve Em breve Em breve Um somzinho desse aqui Se vocês for ver aí Já tem um dinheirinho bom aí Vamos chutar aí 6 contas aí Verão no 7 Ou mais Nos preços hoje A atualizada de hoje Deve dar muito mais Porque hoje está tudo mais caro Aqui galera Eu estava gravando o Prisma aqui Gravando o som do Prisma Aí o Céodão do Céu Tô lá e abre a mala Para mostrar também Que ele tem som Aí já no dele Ele não fez a propaganda Da Triton não Ele já botou As marcas diferentes Os médias de 10 Ou de 8 Também é de 10 Então no caso dele São os médias Rádio e Pau É de 10 As cornetas Eu não sei Quais são as marcas 4 e 5 Então é JBL E o grave JBL também Que pelo tamanho Eu acredito que seja 15 Então O kit dos dois Estão completos Só o meu que não está O meu virou Carro de frete Sabe ver Sem som Então galera Vou encerrar esse vídeo Pela aqui Para esse vídeo Não ficar muito demorado Também para vocês Porque sempre Quando eu gravo vídeo Demorado Vocês sempre Se questionam Vocês não Alguns Se questionam Que o vídeo Está muito demorado E tudo mais Então esse vídeo Vai ficar pelo aqui Vou gravar um novo vídeo Mostrando mais carros Para vocês Então espero que vocês Acompanhem todos os vídeos Até o final E se inscrevam no canal Então valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo